Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e estou aqui novamente com vocês para falar um pouquinho do Eric Vogelin. E o assunto desse bate-papo de hoje é o simbolismo político. O Vogelin constatou, quando ele começou sua carreira acadêmica, que a academia estava dominada pelos conceitos. Todo estudo das ciências políticas, das ciências sociais, era feito a partir de conceitos. Então, a ciência tinha se transformado num grande dicionário em que você tinha um termo e sua definição. E pior, geralmente essa definição, esse conceito, não se relacionava com nada que ele observava na realidade. Então, era como se a discussão toda, abstrata, levasse a lugar nenhum, pois elas não se referiam ao mundo real. Então, Vogelin procurou romper com isso. Ele entendia que o homem se relacionava com a realidade através do símbolo. Então, o que é o símbolo? O símbolo é um conjunto formado por um significante. Então, a palavra mesa, por exemplo, é um significante, e um significado, que é a mesa real. Então, essa união entre significante e significado formava um símbolo que necessariamente tinha essa conexão com a realidade. A existência do mundo é uma precondição para a linguagem. Se não existisse o mundo, não teria como, não faria sentido a linguagem. Então, é a fixação do mundo que faz com que a gente consiga se entender. Então, os símbolos políticos eram a forma como as pessoas, ao longo do tempo, procuravam dar um significado para a experiência real da sociedade política. Então, essas experiências reais davam origem a símbolos que, posteriormente, eram teorizados. Então, para Vogelin, o mais importante era realmente o símbolo e rastrear lá na sua origem qual era a realidade que ele se relacionava. O que ele observava nos dias de hoje, na sua época, é que esses símbolos estavam cobertos de poeira, normalmente poeira ideológica ou dogmáticas e conceitos e etc., que impedia que nós víssemos a realidade concreta com que esse símbolo se referia. Então, o trabalho de Vogelin foi, em certa forma, limpar, remover toda essa sujeira que tornava os símbolos opacos e fazer com que o símbolo se reconectasse com a realidade. Então, por isso que ele foi, lá atrás, buscar a origem dos símbolos e a experiência que os originou, em contraste com a ideia de você ter conceitos em que você define arbitrariamente e abstratamente, e depois fica um jogo, uma discussão que não leva a lugar nenhum a respeito de conceitos que não se referem a nada. Então, essa é a pílula de hoje, um tema que para o Vogelin era fundamental, o símbolo, e boa parte da vida dele foi procurando entender os símbolos políticos. Espero que tenham gostado, divulguem o vídeo, passem adiante, que o grande objetivo é que as ideias do Vogelin comecem a circular na sociedade, e quem sabe a gente consiga ver melhor, removendo todo esse lixo, esse tóxico que impede os símbolos de se conectarem com a realidade. Um grande abraço.